Fala amigos do LiveBestLBR, no ar mais um vídeo do canal, hoje uma edição urgente, uma edição especial para falar da lesão de LeBron James. LeBron James, um dos candidatos à MVP, o principal jogador de basquete no mundo hoje, aos seus 36 anos continuando fazendo temporadas absurdas de muita qualidade, brigando pela MVP mais uma vez nessa temporada de 2021. No jogo contra a Tantahawks, derrota dos Lakers, 99-94, a oitava vitória seguida da Tantahawks com o Nate McPhillon no comando, desde que ele assumiu o time no lugar do Lloyd Pierce, mas o jogo ficou em segundo plano, se a gente for levar em conta a lesão dele. LeBron James, no começo do segundo quarto, faltando 10 minutos e 50 para o final do primeiro tempo, depois de uma bola dividida, o Solomon Hill, ex-jogador do Miami Heat, de vários times da NBA, que está na Tantahawks, ele deu um carrinho, dá para se dizer, deu um peixinho ali para tentar recuperar a bola e ele cai por cima do tornozelo do LeBron James. No momento já dá para ver que o tornozelo dá uma girada, dá uma virada, o LeBron James cai no chão com muita dor, ele consegue sair caminhando com a ajuda de companheiros e tudo mais, até toca uma cadeira longe, sabendo que tinha sido uma lesão não tão simples, algo que ele poderia voltar para o jogo, ele acaba retornando ainda, depois de um pedido de tempo, esse pedido médico de tempo que o Los Angeles Lakers faz, volta, acerta uma bola de 3, chega aos 10 pontos, continua a série de 1036 jogos deles seguidos com jogos de 10 pontos ou mais na carreira, e aí o Lakers pede um tempo na sequência para ele sair e não voltar mais, ele ficou muito irritado com a lesão e tudo mais, ainda mais que a gente conhece o LeBron James, que é fominha no bom sentido, que sempre quer jogar, é um dos caras que pouco descansa na liga, isso até já tinha sido uma discussão anteriormente, quando o Anthony Davis, que está 14 jogos sem lesão, com lesão, né, perdão, ele está fora, e o LeBron James não descansa, ele tem tido médias absurdas de minutos e ele gosta muito de jogar, sempre está jogando, né, e acabou que aconteceu isso, o Lakers acabou perdendo por 99 a 94, joga amanhã contra o Phoenix Suns, neste domingo, né, contra o Phoenix Suns, o LeBron viajou com o time para o Phoenix, não vai jogar, obviamente, está fora por tempo indeterminado, conforme o Los Angeles Lakers anunciou, com uma lesão no tornozelo, não se tem exatamente o que seria a lesão, né, mas é uma lesão no tornozelo, o raio-x feito, e todos os exames pós a jogada feitos se indicaram negativo por uma fratura ou algo ligamentar, o que é uma boa notícia, que o LeBron James deve ficar fora, claro, por um tempo, por conta da gravidade da torção no tornozelo mesmo, mas é uma coisa que não é ligamentar, que não vai precisar, provavelmente, de cirurgia. Então é uma notícia, pelo menos, positiva para a torcida do Los Angeles Lakers e também para o fã do basquete, né, mundial, que gosta muito de ver o LeBron James em quadra, né. Depois do jogo, o Montreux O'Hara, o Dennis Schroeder falaram, o Caio Kuzma, e até eles falam, o Caio Kuzma fala que ele não viu o LeBron James gritar, não viu o LeBron James chorar, que talvez é algo que, pela dor que muitos com lesão parecida tiveram, choraram ou gritaram depois do lance, o LeBron James não, né. Então o Caio Kuzma se espantou com isso. O Dennis Schroeder falou que é um cara profissional, o LeBron James, que vai voltar o mais rápido possível para os Lakers, que ele não está preocupado com isso. E ele reclamou do Solomon Hill, né, que para ele o Solomon Hill não deveria ter se atirado do jeito que se atirou na bola. Solomon Hill, inclusive, ele tweetou, né, depois da partida, pedindo desculpas, que não foi a intenção dele, que ele só estava jogando o jogo, querendo a bola e tudo mais, e que não foi uma jogada suja, dá para você dizer, maldosa. Então o Solomon Hill também se desculpando com o LeBron, desejando uma rápida recuperação. O LeBron James também tweetou após a partida, dizendo que o mais triste para ele é deixar os jogadores, é deixar todo mundo, os seus companheiros e o Lakers, sem ele em quadra, que ele fica muito triste com isso. E que vai voltar o mais rápido possível, o mais forte possível, né. E a gente sabe como o LeBron James recupera bem de lesões, ele que não teve nenhuma super lesão na carreira, uma lesão muito grave, né. Só no primeiro ano de Lakers que ele ficou fora, restante da temporada e tudo mais, voltou no finalzinho, mas foi algo também que, numa temporada que o LeBron James não tinha muito a fazer, mas o LeBron James é um cara que está sempre em quadra, e a gente torce, né, para que a recuperação dele seja a mais breve, a mais rápida possível, porque o LeBron James precisa muito dele, né. E agora a gente está falando de um time que tende a cair muito de rendimento ainda sem o Anthony Davis fora, com a lesão, a panturrilha e no Achilles, né, que foi o Achilles, atendendo no Achilles dele, lesão no Achilles dele foi agravada, né, naquele jogo contra o Dever Nuggets, o Mark Gasol continua fora, vai ficar tudo muito em Dennis Schroeder, em Montrose O'Hara, no Kyle Kuzma que está tendo um bom desempenho, no Tatum, Horton Tucker, a gente vai ver um Lakers com um pouco mais de sofrimento, para conseguir vitórias nesse restante de temporada sem o Anthony Davis e sem o LeBron James neste momento, que eles voltem o mais rápido possível, né. Essa foi a edição especial, né, edição urgente, edição Pocket Express, né, aqui do LiveBestleBR, trazendo um pouquinho do que aconteceu com o LeBron James, dessa notícia que aconteceu neste sábado, lesão do LeBron James contra o Atlanta Hawks, vitória da Atlanta Hawks, 99-94. Deixa o like no vídeo, siga nas nossas redes sociais, porque todas as informações tem lá, informações do Mark Mannes, da NBA, no LiveBestleBR, e claro, no nosso site já tem tudo, né, dessa lesão, tudo da, do Mark Mannes e de outras notícias do mundo, da NBA e da Boa Laranja. É isso, até a próxima gente, um abraço.